E aí pessoal, boa noite. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui, hoje é um pouco diferente, falando dessa geladeira aí. Pois então, eu comprei essa geladeira, se eu não me engano, foi em 2020. Ela é a Inverse. Então, o que eu posso falar desse tempo que eu estou usando ela? É... Minha esposa, ela queria comprar uma geladeira um pouco maior. Na época, eu tinha uma Electrolux, se eu não me engano, acho que dos 310 litros. Uma geladeira muito boa. Só que ela pecava na época do freezer dela. O freezer era muito pequeno. Muita coisa já não cabia dentro dela. Então, praticamente, eu tinha que fazer compra... E pelo menos de 10 em 10 dias eu tinha que... Sair pro mercado pra fazer compra. E pra quem entende, né? Pra quem tem família, sabe que você nunca vai no mercado e consegue comprar só aquilo. Sempre... Você compra uma coisa ou outra e acaba que você sai pra gastar um valor e acaba voltando... Gasta 3 vezes mais. Então, pensando nisso aí, acabamos que pesquisamos bastante. Minha esposa se apaixonou por essa geladeira aqui. Na época, ela já custava muito caro na época. E... Eu pesquisei bastante. Consegui achar... Se eu não me engano, foi no compra certo. E... Fizemos a compra. Chegou e tal. Só que depois que a gente fez a compra... Assim, no prazo que a gente estava esperando dela chegar... Minha esposa começou a pesquisar e viu... Falando muito mal dela. Tinha muita gente falando que ela estava dando problema... Que ela dava problema de congelamento... Que ela parava de gelar a parte de baixo... Ou parava de gelar a parte de cima... Ou vice-versa... Que ela estava dando muito problema... Nesses dois anos que eu estou com ela aí... Ela nunca apresentou nenhum tipo de defeito... Ela... É uma geladeira muito boa... Ela, se eu não me engano... Ela é... 573 litros... Ela... Realmente, ela é muito grande... Ela é muito espaçosa... Ela... Tem espaço interno muito bom... Ela tem essa faminha... Que você consegue fazer giro para ela... Mas então... É... Vou falar de um ponto negativo dessa geladeira... Para quem tem... Ou já teve, sabe... Que... Como é uma geladeira muito grande... Não é toda casa que passa... Então... Geralmente você tem que tirar a porta dela... Ou então... Tem que fazer uma manobra... É... Podendo causar um risco nela... Ou estragar... Ou alguma coisa assim... E essa daqui não foi diferente... Quando eu comprei ela... Não estava morando nessa casa... Não estava morando em outra... Ela não passou no corredor... Com a embalagem que vem nela... Eu tive que... Retirar toda a embalagem... Tive que desmontar... As portas dela... Para conseguir passar... E... Mas... Consegui... É... Não é difícil... Para quem... É... É... Eu aconselho... Pode fazer... Tranquilo... É... Se eu não me engano... São... Alguns parafusinhos... Que tem na parte de cima dela... Você solta... A dobradiça... Solta a primeira parte de cima... Depois a parte de baixo... E você consegue... Transportar ela tranquilo... Para... Quando eu mudei para essa casa... Também... Tem mais ou menos um ano... Tive que desmontar ela novamente... Então... O problema maior dela... É essa daí... Ela não passa... É... Geralmente... E 90% das portas... Aí... Não passa... Ou você tem que desmontar... Ou então... Você corre o risco de... Acabar arranhando... Ou danificando... É... Parte de consumo... Dela... Energia... Não vi muita diferença... Na conta de luz... Para ser sincero... Não... Dessa porta da geladeira... Não... Não vi nenhuma... Nenhuma mudança na conta... É... Se a gente falar... Ah... A geladeira consome mais... É... Não vi... Não notei... Na conta de luz... Ela tem algumas funções... Aqui no painel... Que para... Ser muito sincero... Não vejo muita diferença... Um conselho... Que eu posso dar... Sobre ela... É o seguinte... É evitar... De ficar... Mudando... De temperatura... Por exemplo... Deixo aqui no máximo... E... Refrigerador no mínimo... Ou vice-versa... Por quê? A minha mãe tem uma... Uma geladeira... É... Um Brastemp... Convencional... E... Não sei o que aconteceu... Acabo mudando... Tal... E mexe daqui... Mexe dali... Ela tem internamente... Um duto... Que passa o... O ar frio... E... Acontece que... Esse duto congela... E esse duto congelando... Ele... Para de fazer a circulação... Do... Do ar... E... Ele congela... O encanamento... E... Essa aqui... Também não é diferente... Essa aqui... Se você... Ficar mexendo muito nela... Ou você... Acabar esquecendo... Deixar a porta dela aberta... E... E... Ficar naquela... Naquele sistema... Que a luz não acende... Lá dentro... Que não apita... É... Você pode correr o risco... De... Ao longo do tempo... Ela... Congelar esse duto interno... E isso... Vai ter que... É... Descongelar ela... Deixar desligada... Ou então... Num caso mais... Mais extremo... Você... Tiver com pressa... Você... Vai ter que desmontar... A parte de trás dela ali... E... Põe... Um... Secador de cabelo... Alguma coisa assim... Atrás... E deixa descongelar... Para descer aquela água... E depois ela volta a funcionar... Mas... Além do mais... Essa geladeira... Além dela ser grande... E espaçosa... É... A vantagem dela... É... Parte ali... Essa parte de baixo aqui... Do... Das frutas... Das frutas e verduras... Dura bem mais... Como é que... Hoje não está tendo nada... É... Você... Comprar uma... Uma... Uma couve... Uma alface... Dura um pouco mais... Ela tem uma duração... Um pouco maior... Não sei... Se... Por conta da temperatura dela... Para de baixo... Ser... Não ser tão... Alta... E... E... Cabe estragando mais rápido... Mas... Fora isso aí... É uma boa geladeira... Não tem nada a reclamar dela... É... É... Para quem tem alguma dúvida... De... De comprar... Pode comprar... É uma geladeira muito boa... Tem um nome muito bom... Né... Como é Brastemp... Né... É...